De férias na Grécia, Prita Ferro Rodrigues chamada Cristiana e revela o motivo. Ponto e virgularita Ferro Rodrigues foi desfrutar de uns dias de férias na Grécia. Ponto e virgularita Ferro Rodrigues recorreu às redes sociais, na passada quarta-feira, dia 5 de abril. Para partilhar com os fãs uma fotografia na Grécia, onde decidiu aproveitar uns dias para descansar e conhecer o país. No entanto, revelou uma curiosidade engraçada sobre o que lhe aconteceu. A apresentadora foi chamada de Cristiana, como alusão a Cristiano Ronaldo. Ponto e virgula pedia um grego para tirar a fotografia e ele respondeu em inglês, OF course. Cristiana, claro, Cristiana, começou por escrever Ita Ferro Rodrigues na legenda do registro fotográfico. Ponto e virgula se és portuguesa, és Cristiana. Loucos por futebol, acrescentou, referindo-se ao fenómeno de Cristiano Ronaldo. Ponto e virgula a caixa de comentários encheu-se rapidamente com imensas mensagens. Adoro Atenas. Tem uma vibe incrível, bem gira a foto, a Cristiana ficou muito bem, está como sempre linda. Que bem que está, são apenas alguns dos exemplos.